Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um sensacional rolê de Spiral, Ear of the Dragon O que acontece? Agora eu vou Não... É, eu acho que vou nessa fase de gelo mesmo Oh, tem mais coisa aqui do que eu achei que tinha Ok Mingus Um ovinho achado Muito na aleatoriedade Mas tá tranquilo Ah, então essa área aqui tinha 5 ovos E eu achei Os 5 ovos dessa área Legal, e agora vamos estar indo Pra parte aqui do gelo Essa fase de gelo Sendo que Já estou preocupado Porque no gelo eu não posso Soltar fogo Não posso Correr E não posso pular Não, soltar fogo eu acho que eu posso Pera, será que eu posso usar isso aqui Pra sei lá Explodir algumas coisas Oh, posso Ah, legal Eu não quero conseguir Explodir aquele bicho ali do TNT Dá Dá? Dá sim E a caixa de TNT Sem nada Dá também Ae Só alegria Cadê Cadê essa galinha Eu quero explodir essa galinha Ae Ae Ok Isso aqui chegar aqui Mas a A preocupação é a seguinte Será que eu consigo Voltar Consigo Consigo, consigo Tranquilo Ok A princípio Está tudo na moral Estou conseguindo lidar de boa Com Gelo e monstros Oh Caramba Ah O TNT Ele não explode automaticamente Depois que eu taco fogo Legal Vamos saber Nossa senhora do céu Agora pulei E matei os bichos Na moral Caramba Não sabia que ele tinha armadura Ah entendi Então quando eu chego neles Eu consigo Tacar fogo Aí eu mato o bicho E a seno tem uma jogada só Que isso desgraça Sai 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 Cara o bicho morre ali em casa Ai eu 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 estou confundindo os bichos Tá bom Ele é com fogo Ok Ok Tá bom Agora pegar essas moedinhas aqui Ao redor E E E Difícil Andar por aqui Põe 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 aí Tem um ovo ali naquela parada Onde é Onde é que esse negócio vai Onde é que esse negócio vai Explodiu o negócio Põe Põe É um negócio que tem várias moedas Só que o problema é conseguir chegar lá Mas Provavelmente Aqui Ah Sabia Conseguir matar a galinha gigante Como é que eu subo aqui Será que dá pra subir ali assim Ou tem que tipo ir de outro canto Vou tentar fazer o bagulho do triângulo Tá ligado Não dá não Talvez eu tenha que subir de outro canto Pra conseguir fazer isso Ah, mas eu também tenho que explodir aquela parada ali Objetivos É, pelo visto não tem mais nada pra explodir Eu achei que eu ia conseguir ganhar Não sei né, a vida mais pra frente eu consigo Mas eu achei que seria antes que eu conseguiria, sei lá, cada mundo Eu ia conseguir uma habilidade especial Desculpa patinha Tô sem vida Ai Tá bom Ah tá, entendi Onde é o lugar que eu tenho que ir Pra conseguir chegar naquela areazinha Então vou pedir um CD point aqui pra essa mulher Ok E salvamos mais um ovo Maynard Ué, Maynardinho Essa é a nossa nequinha Então pelo visto também não é por aqui que eu chego naquela área Não tem como eu voar dali daqui pra lá É, vamos continuar reto e rezar pra que Em algum momento apareça a solução Eu ainda não consegui decidir Se essa música da trilha sonora é boa ou é ruim Ela é maneira, mas tem um somzinho no fundo Que é bem irritante Tá, existem muitas coisas pra explodir aqui Será que eu consigo acertar ele daqui? Otário Merece 5 tiros de canhão na boca Tá, você tá aí Matar essas galinhas Senão elas vão atrapalhar pra caramba Tá, matei uma Aí, batei a segunda Ela é aqui mesmo? Será que daqui eu consigo pular pra ali? Primeiro eu vou ali naquele canto Primeiro Decora a situação Qual é a patinha? Caramba Isso aqui me leva pra onde, meu Deus? Tá, uma escadaria Uh, fase Uh, fase Vou nessa fase É, provavelmente tem Tem dois por aqui Tem dois por aqui, né? Tem dois por aqui, né? Ué É verdade É só conseguir se manter na pista E ficar atento pra que lado se desgraçadinho Vai Tipo, eu até fico desanimado de falar Porque eu já falei muitas coisas por aqui O que acontece? Já errei muitas vezes, cara Porque eu não sei pra onde é que ele vai pular Aí quando eu tô chegando muito perto Eu pulo pro lugar errado E ele dá finta, mano O corpo dele diz que ele vai pra um canto E ele vai pra outro E fora que tem Um lado da pista Que eu sempre esqueço que existe Ah lá Não tinha nem como saber que ele ia pular pro outro canto Então eu sempre esqueço daquilo ali Agora eu vou ter que voltar lá pro início Pra aqui Conseguir pular nele E ó Aí já virou pra um canto Que eu não tinha Nem sabia que ele ia virar Tá Agora eu tô muito mais experiente Pois estou mais velho Já que se passaram Sete horas Às vezes a minha primeira tentativa Então eu tô muito mais experiente Muito mais estressado também E a raiva é o melhor compulsor Pra realizar corridas Por isso que todo mundo Odiava os corredores E os corredores se Odiavam entre si também É um círculo de ódio do bem E aí Aê Falei? Que é o ódio que resolve tudo? Betty É愛 Qual é a Betinha? Agora tem que saber Como eu vou pegar esse outro Ah Ah Ele só tava Me esperando Terminar Ele é o tipo O nível 2 Se eu tava apelando o nível 1 ai ai vamos lá rapaz eu não consigo chegar perto nunca eu tô começando a me aproximar um pouco mais e aquilo como eu tô muito distante dele ainda fica meio que fácil saber para onde é que ele vai e certo nas curvas e agora eu não tô tão distante assim e agora eu tô começando a ter esperança esperança é o pior sentimento para se cultivar a esperança é o presságio da decepção e olha lá e o nesse nossa como é que eu consigo fazer isso e aí e aí e aí e aí e aí e vai vai tá na terceira volta você já começa a ficar bem próximo dele e aí já começa a ficar mais interessante e aumentos eu começa a criar expectativas que logo serão desmanchadas ou não é mas possivelmente sim e aí foi o scout é só a dancinha salama um walk boa garoto e pronto e todos os ovos dessa dessa área ok agora eu vou nossa to nem até desacostumei a como se anda tá isso aqui tá ganhei um ovo também e agora eu posso usar isso aqui para voltar para a área inicial mas não é isso que eu quero fazer eu acho ah filha da puta tá bom dar dinheiro para esse desgraçado para mais uma área especial é uma área de patinação no gelo e qual é tá então a missão vai ser um guarda-costas dela onde eu tenho que proteger ela desses jogadores de hockey desgraçados ou seja atacar fogo nos outros não sai não sai chegou bem perto ainda bem que o fogo dele tem um bom alcance tá bom até agora tá suave opa era isso tá tomou um ovo tá tomou um ovo porém porém eu não sei como chegar eu não sei se eu consigo ah mas será que eu consigo subir essa montanha não não consigo é será que eu consigo pular ali daqui assim cara é uma outra coisa que eu não atirei ainda foi nessa pedra ah 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 mas nem sei se dá para fazer nada ah 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 tá deu sim vai chegar até aqui eu vou tentar de novo tentar subir naquele esse negocinho aqui de voar na real parece que tem um outro caminho por um outro lado ali mas eu não sei chegar lá não ah tá tem um outro canto desse lado aqui ah agora faz mais sentido e aí 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 eu vou virar ali na moral e aí e aí ok não é muito difícil e aí 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 é agora tá Estou conseguindo na moral Consegui a borboleta Que eu acho que é uma vida Vem até aqui E consegui planar Até o ovo Res Mais um ovo salvo Agora consegui completar todos os ovos da fase Nem Nem sei Provavelmente tem muitas fases Que eu não completei todos os ovos Mas sei lá Depois eu volto depois nelas Ou não, depende Não sei qual vai ser o meu objetivo Que assim Até agora eu estou curtindo bastante o jogo Teve jogo que eu não Não curti tanto assim Aí eu decidi não Ficar focando em voltar Nas coisas e fazer 100% Tipo foi Kirby Kirby eu achei muito chatinho Ih caramba O que que está fazendo? Está estudando mais magia Para conseguir fazer Sacanagem Qual é a rir não? Vacila o hit quem está aprendendo Que isso? Engoliu a garota Ih rapá Desceu a maçarocada no bicho Mas levou um pau Leva um pau Boa garoto Ah lá Se ajudaram Ah que lindo Que doideira Mas enfim É isso aí Vou finalizar o episódio por aqui No próximo episódio Vou estar fazendo mais uma fase Então até o próximo episódio É nóis E aí E aí E aí E aí